Do lado de fora, a segurança foi reforçada, enquanto dentro quase todos os vereadores compareceram na reunião da comissão processante que ouviu o prefeito João Teixeira Júnior sobre o contrato de quase 4 milhões de reais na compra de equipamentos para a saúde. O depoimento durou aproximadamente 30 minutos e os principais questionamentos foram como a compra foi realizada e por que o pagamento ter sido antecipado. Nós tivemos em especial as decisões de escolher entre salvar guarda-vidas e ser omisso. Esses EPIs se encontram lá no dispensário para toda e qualquer pessoa que queira sim ver a qualidade do material. Mais do que a compra é ter a certeza que isso vai chegar em nosso município. Vossa Excelência é sabido que quantas cidades fizeram pagamento e não chegou, diferentemente das nossas. Também foi perguntado como foi escolhida a empresa, que teve irregularidades apontadas pelo Ministério Público de Contas. O prefeito, porém, não respondeu de forma clara sobre o assunto. A forma de qual chegou é que realmente o material está, se encontra no dispensário. Tudo que nós compramos chegou, está aí à disposição dos nossos profissionais da saúde. E eu agradeço de ter encontrado os referidos equipamentos, porque de fato sumiu os equipamentos de proteção individual, equipamentos de saúde do mercado e nós de fato fizemos a compra. E isso realmente é o que comprova a idoneidade do nosso governo e a responsabilidade com a vida dos nossos profissionais. A todo tempo, Juninho deu ênfase na necessidade de proteger vidas ao justificar os trâmites adotados durante a contratação. O prefeito também questionou a maneira como a comissão processante está sendo desenvolvida. Esperamos que de fato a Câmara Municipal possa julgar de forma técnica, responsável e por fim essa CP que de fato está se tornando extremamente política. A defesa solicitou a presença de representantes da OAB. Um processo foi aberto pelo advogado, que representa o prefeito, contra a atuação da vereadora Carol Gomes, na presidência da CP. Na semana passada, um bate-boca generalizado impediu que os trabalhos pudessem ser realizados. Cristiano Vilela alega que teve sua prerrogativa violada. A condução da comissão processante, ela vem demonstrando uma série de irregularidades e culminou na sessão passada, onde o direito de defesa do senhor prefeito foi cerceado, tendo o corte do microfone do advogado do prefeito, tendo tido algumas declarações infelizes por parte da condução da comissão processante. Depois que eu encerro a sessão, ele continua falando, eu peço para que corte o microfone dele, mas eu já tinha encerrado a sessão. O advogado que apresentou a acusação contra o prefeito não compareceu, alegando falta de segurança para que isso acontecesse. Durante o interrogatório denunciado Juninho da Padaria, esse peticionado, após levantar algumas questões de ordem e indagações em plenário, passou a ser ameaçado, intimidado, coagido e xingado por algumas pessoas ligadas à base do governo. Esta foi a última etapa da coleta de provas e depoimentos. Depois disso, vai ser apresentado aos vereadores um relatório com o andamento do processo. Essa análise pode levar à cassação do mandato do prefeito. Para isso, o pedido precisa ser aprovado por dois terços do plenário. Agora nós vamos abrir o prazo de cinco dias para a defesa se manifestar previamente e a partir disso a comissão vai começar a elaboração do relatório. O prefeito procedeu à compra da forma regular, os equipamentos foram entregues, foram praticados preços de mercado, os equipamentos com qualidade atestada e o prefeito tem certeza absoluta que ao final dessa comissão processante a decisão da Câmara Municipal será pela absolvição do prefeito.